Olá! Olá! Tudo bem? Sim, e você? Tudo bem? Tudo bem, 30 minutos com você! Mais um sábado, mais um encontro, e hoje nós vamos falar da obesidade. Isso! Um tema pesado, né? É. Que tem aí, eu acho, que é algo que é uma das coisas, assim, mais subjetivas, que a gente pode ver, né? No dia a dia, porque é algo intrinsecamente ligado ao emocional, né? A padrões conscientes ou inconscientes. Grande maioria inconsciente, porque é ainda a forma como muitos, a grande maioria ainda de nós se coloca na vida, né? De uma forma ainda inconsciente, agora que está expandindo para ver as suas questões, né? Então, quando a gente fala de muitas outras coisas que a gente falou aqui, a gente fala de uma fisiologia, né? Basicamente, tem um padrão emocional. a obesidade, assim, muito, 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 muito relacionado a essa questão emocional, né? Eventualmente, vão haver algumas, alguns desequilíbrios hormonais, né? Pode estar associado a isso, alguns desequilíbrios metabólicos. Mas, até isso, também, está intrinsecamente ligado às questões emocionais. Podemos dizer até que, praticamente, tudo está, né? Mas, eu percebo que isso é um pouco mais profundo no sentido de ser muito incômodo e ser muito visível também, né? Porque você tem, de repente, uma patologia que você, que não é, nem todo mundo sabe, você resolve tua vida, você faz ali o que você quiser. Essa não, essa é uma coisa que você, é a forma de se apresentar no mundo, né? Como a pessoa está se apresentando no mundo. Então, ela não tem, não tem como esconder, né? Visualmente, e até mesmo o padrão, um dos padrões emocionais, né? Desse ganho de peso, né? De necessidade de tamanho, né? De aumentar, de tamanho, tem muito a ver com essa coisa de você fazer uma, você tem que ser, você quer se apresentar maior, de alguma forma, né? Porque, de uma outra forma, você está muito diminuído, né? Inconscientemente, emocionalmente, por infinitas questões que podem estar presentes, ou já estiveram presentes no passado, pregresso, numa vida aí, durante a vida, e aquilo está se manifestando ali, né? Então, eu vou deixar a Cacá falar um pouquinho da experiência de profissional dela, e a gente vai trazendo outros elementos. Olha, é tão amplo esse assunto que talvez a gente tenha que fazer uma parte 2 depois, porque vem muita coisa, né? Você falando, obviamente, tem as questões metabólicas, questões fisiológicas, a parte hormonal, sim, porque, né? O nosso corpo é constituído de tudo isso. Mas, para todos esses desequilíbrios acontecerem, é isso que você falou, tem uma causa emocional que desalinhou tudo isso, e isso se manifestou especificamente falando sobre a obesidade. Mas a obesidade, se a gente for pensar, né? Desde a fase de nascimento, né? Essas células, elas vão se dividindo, né? E na primeira infância, é a fase que essas células, elas vão se multiplicando, as células de gordura, as células adiposes. Então, a gente tem que, ali, naquela primeira infância, a gente selecionar cada vez mais elementos, alimentos mais saudáveis, para não dar, já desde muito cedo, uma carga alimentar, que é uma das contribuições também para a obesidade, rica em gordura, em açúcar, e por aí vai. Então, esse cuidado, ele é importantíssimo. E aí, você me falando hoje, até conversando hoje um pouquinho com a Nina a respeito disso, né? Tem algumas amigas dela que são obesas, né? E a obesidade, além dessa questão emocional, é isso que você falou, por que eu quero, por que eu estou maior, né? Essa dimensão maior, e além disso, para eu estar maior, eu tenho que me nutrir. Então, assim, é muita nutrição. É o tempo inteiro eu me preenchendo de alguma coisa. Eu me preencho, eu me preencho, eu me preencho de algo que vai me dar essa grandeza. Mas, óbvio, que tudo isso é inconsciente, né? Porque conscientemente, você não faz isso com o seu corpo, porque existem N repercussões dentro de um quadro de uma obesidade, né? Os sistemas, eles vão começar a trabalhar em sobrecarga, as articulações, elas são extremamente acometidas, as dificuldades de mobilidade, né? Não consigo fazer tal coisa, não consigo fazer outra coisa. E, além de tudo, uma questão de aparência, de aparência, de estética, porque, muitas vezes, a pessoa não tem nem essa consciência, ela está nesse processo de ser maior, de estar maior, mas, se ela se olha, ela provavelmente também entra nesse dilema do formato que está esse corpo. E aí, o que ela faz? Se esconde pondo o quê? Roupas, né? Aí, vai pondo roupa, esconde esse corpo através disso. Então, é tanta coisa junta ao mesmo tempo, é tão amplo o assunto, que dá muita conversa, mas, do ponto de vista da área da fisioterapia, o que a gente mais trabalha, né? A partir do momento que a gente detecta uma lesão, uma alteração, em virtude daquele sobrepeso, uma das formas é a gente começar uma atividade física, que vai aumentar essa frequência cardíaca, pra gente ter queima desta gordura, associada a uma dieta extremamente equilibrada, e aí, a gente vai ver que é o maior desafio daquela pessoa que está sobrepeso, ela une esses dois elementos, porque a atividade física, normalmente, essas pessoas não gostam, não gostam, não querem, e tampouco se alimentar bem, cortar radicalmente, em algumas circunstâncias, outras, claro, no processo de desmame daqueles elementos tão nocivos, que levam essas células, né, se estufarem, se dividirem loucamente, e esse peso aumentar, porque, além de tudo, né, Sam, você sabe dizer, muito melhor, com mais propriedade do que eu, uma das causas, né, de gordura acumulada, não só na parte cardíaca, na parte do fígado, né, são extremamente nocivos, né, ao ponto de quando esses desequilíbrios são causados por conta da uma má alimentação, o que vai acontecer? Pode ter entupimento das artérias, né, o colesterol aumenta, então, acaba acontecendo tantos desequilíbrios, que aí, aquela pessoa obesa, ela começa a ter grandes fatores de risco, né, e isso, junto com esse corpo físico pesado, e mediante alguma circunstância que possa vir a acontecer, né, com essa pessoa, de precisar ainda ter uma hospitalização, esses pacientes se tornam pacientes de alto risco, pacientes que ficam no hospital internado por mais tempo, então, assim, começa a entrar numa roda muito delicada, dessa saúde muito mais debilitada, porque até colocar esse corpo para funcionar mais fisiologicamente possível, ele demanda, né, de um tempo, então, assim, tem muitas complicações para aquele indivíduo que está em sobrepeso, né, e aí a parte emocional, ela se agrava mais ainda, porque a pessoa só vê um buraco, né, é uma avalanche de coisas acontecendo, entretanto, tudo é extremamente possível de ser modificado, não há dúvidas disso, a gente transforma o nosso corpo, porque ele está doente, a obesidade é uma das doenças, então, ele está doente, ele está completamente intoxicado de tudo, de açúcar, né, que no fim açúcar, ele vem derivado das farinhas, de tudo que são, não só o açúcar propriamente dito, né, a fase final dos carboidratos é açúcar, então, quando a gente tem um processo de obesidade, e aí a gente começa com exercícios físicos, totalmente regulamentado, bonitinho, exercício leve, caminhadas leves, exercício com peso leve, por quê? Porque a gente tem que substituir aquela gordura por músculo, né, então, assim, tudo tem como resolver, sim, 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 e associado aí a terapias, né, pra ir tirando, desintoxicando, inclusive, essa mente de uma série de emoções que levam a esse processo da obesidade, essa insatisfação, o que que eu tô querendo, né, me entupir, o que que eu tô querendo colocar dentro de mim, né, enfim, é muita coisa junta, mas é, é um, o ponto é reconhecer que há uma desordem, né, a partir dessa desordem, como que a gente traça o plano de tratamento. Exato. É, porque, como você falou, impossível não é, né, mas como tudo, toda a organização, né, toda a volta ao equilíbrio, ele requer uma disciplina, né, uma gestão, aí, e essa gestão, que eu acho que tem a ver, que é com essas questões muito básicas, que são as questões do prazer, né, do prazer, de se alimentar, porque, né, eu acho, assim, uma das coisas mais prazerosas, se não, top da lista, né, uma das top da lista é comer, e conheci poucas pessoas na vida que não gostam de comer, foram poucas pessoas, realmente, né, todo mundo tem algum prazer em comer umas pessoas mais, outras menos, tem suas peculiaridades, mas, é, e, e, é você, é quando a pessoa vai, é, buscar uma, um prazer, uma compensação, né, nessa questão alimentar, né, é óbvio que existem, existem compensações, todos nós fazemos compensações, né, existem de todas as formas, todas as formas, né, porque a gente, é, também quer se presentear, se agradar, se satisfazer, então, pessoas que vão comprar, né, às vezes, vão, são os equilíbrios, né, de você gastar o que não tem, por exemplo, pessoas que vão consumir drogas ou bebidas alcoólicas, é isso, também, é, 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 se anestesiar, né, trazendo algum prazer, pra suprir uma carência, um sofrimento, que seja claro, sabido, ou algum que esteja lá inconsciente, ainda, um buraco, né, com um buraco, realmente, uma dor, um sofrimento, que a pessoa tem, e não consegue, às vezes, claramente, saber cognitivamente o que que é, e aí, vai preencher esse buraco com alguma coisa, né, nesse caso, a pessoa vai usar alimentos, né, e aí, algumas pessoas até falam, é, ah, mas eu nem como muito, né, isso é uma coisa clássica, também, mas aí, também, é, preciso ver o que que é esse muito, o que que é esse pouco, né, que hoje em dia, também, as coisas vão mudando, né, e vão, vai se aprendendo coisas novas, é, então, tem muito, viés de muitas formas de fazer, uma que eu, que eu entendo que, que é a via, é uma via, um pouco complicada, é a via do exagero, porque o exagero já está aí, presente, então, se você faz um exagero oposto, né, e você faz coisas muito radicais, é, a chance daquilo dar certo é pequena, porque você está indo tentando de um extremo ao outro, isso, só que você vai, é como um estirinho, vai dar aquela estiringada e volta, né, acaba indo rápido e volta no rápido, no mesmo lugar, porque o nível de frustração também é grande, porque você, a pessoa, parte de uma, de um excesso de, de se dar coisas, de se preencher de coisas, para o oposto de não, não botar nada, abolir coisas, e aí acaba com aquele sentimento de, poxa, mas eu estou me tirando, eu estou me maltratando, eu não mereço, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso, não posso, e aquilo não funciona, né, porque, na verdade, eu não posso, eu não mereço, já é algo, uma condição que levou a pessoa a chegar naquele ponto, né, é um sofrimento que ela, né, entendeu como sofrimento, algum buraco ali que ficou, alguma questão que não foi sanada, e se ela está tentando se suprir, então, se ela tira algo, faz uma ruptura, ela vai tentar depois voltar para aquele lugar, né, então, é preciso organização, equilíbrio, como tudo, né, e muitas vezes, vezes, um cuidado, um olhar mais profundo para isso, é óbvio que se você faz uma, se a pessoa consegue partir para uma organização alimentar, onde ela vai ter os prazeres, mas algumas coisas não, porque algumas coisas realmente, realmente, não são alimentos para nenhum ser humano nesse planeta, a gente, porra, a gente inventou coisa, né, caraca, como é que pode? Bizarro. Algumas coisas, realmente, a gente não deveria nunca ter consumido, nem sequer experimentado, nem se deveria ter sido criado, então, essas coisas, realmente, vão ter que ser abolidas ou suprimidas por um bastante tempo, né, para que aquele equilíbrio volte, e o que eu falo de equilíbrio, é até mais importante, né, porque o corpo, ele está sendo bombardeado com substâncias realmente tóxicas, né, como o próprio açúcar e tantas outras coisas que vão ali se misturando, né, muitos aditivos de, sabe, para alterar o sabor dos alimentos, a gente vê muito isso, essa coisa de glutamato, e tantas outras substâncias que contribuem para um certo vício, né, alteração do sabor, que faz com que essas substâncias atuam no cérebro, né, naquela coisa do vício, de manter você com aquele desejo. Eu acho tão interessante como isso funciona, outro dia a gente estava na estrada e tinha um outdoor do McDonald's, e assim, McDonald's, para mim, nasceu e poder ter morrido, assim, e eu morrei depois de mim, porque nunca, assim, todo ao longo da minha vida, ao longo da minha vida, não sei se eu fui dez vezes no McDonald's, toda a minha vida. Enfim, depois você tem criança e as crianças começam a descobrir aquilo, quando já estão grandes, os amiguinhos maiores vão, eventualmente aquilo vira uma festa, e ok. Mas eu olhei assim e falo, e é impressionante o apelo, né, porque, é claro, tenho ali uma, estou muito bem estudado, uma frase, uma frase que é colocada ali, que toca um ponto que, muito sutil, que aperta um gatilho, e a frase era tipo, dia cheio, passa no Mac. Isso. Cara, quem é que não tem o dia cheio? Você está na estrada, o bicho, o pó pegou o dia inteiro, o pó comeu o dia inteiro, você está lotado, ainda vai passar no seu anjo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não está enchendo o saco, você está com fome, você está cansado, não sei o que. Cara, passa lá, rapidinho, você compra aquela parada lá, põe para dentro. E eu fiquei assim, meu Deus, isso não cola para mim, porque isso, mas tem muitas outras que colam, não estou falando, porque muita coisa cola para mim, por acaso o McDonald's não, não por acaso, enfim, mas eu fiquei pensando em como qualquer coisa pode ser um gatilho, e a gente tem uma cultura, uma sociedade, e algumas famílias, que tudo é celebração, comer é celebração, você celebra tudo comendo, ou você, se você está chateado, você come, você está cansado, você come, você precisa, né, e eu tenho uma coisa da minha família, as falas, que é muito engraçada, eu lembro quando eu era pequena, porque hoje tem primos mais novos, né, tem muitos tios, primos bem mais velhos e primos mais novos também, então já era grandinha, já tinha, porque tinha primos crianças pequenas, e era aquela coisa assim, as crianças precisam de açúcar para dar energia, mas, teoria, gente, isso nasce, isso é, vem, está ali, impregnado, e já, então assim, aquela aguinha com açúcar para acalmar, pois é, não tem o que ver, ah, a criança está chorando, se machucou, eu lembro que minha irmã era pequenininha, entrou um brinquedinho, um gancho, não sei o que ela conseguiu aqui, eu queria só fazer mais artes, né, entrou um negócio pendurado, eu dei no olho assim, ó, ficou pendurado, e todo mundo super nervoso, e ela super nervosa, desesperada, ah, uma aguinha com açúcar para acalmar. Cara, é isso? É, é. O condicionamento padrão que a gente tem é muito antigo, né, muito, muito, é muito, desde da vida, então, é, então é açúcar, é comida, seja para celebrar, seja para se acalmar, seja para, então, como é que um adulto, né, ou uma própria criança, um adolescente, que de repente já veio com padrão de obesidade, tem na família, ou não, mas um adulto que passou por suas questões, né, emocionais ali, e em algum momento começa a ter um sobrepeso, é, é muito comum também, eu já ouvi muito falar isso, ah, depois que casou, engordou, né, homens, mulheres, por quê? Porque você vai, tem um padrão de, já não sai mais, já não tem a coisa da conquista, você já não tem mais, como se, né, você não precisa mais se mostrar, então você pode ficar quietinho ali, aí você sai menos, aí você vai, já fica mais em casa, aí já tem mais amigos, já fica naquela, aquele confortinho ali, aí já, já quer, né, se abastecer daquilo, também tem as ausências da vida de solteiro, que para muitas pessoas faz falta, o casamento, é, pode ser um grande problema para muitas pessoas, eu já vi, muitas pessoas, aquilo é, muito impactante, de você viver com uma pessoa só, um sistema só, como está namorando, quando está noivo, é ótimo, porque todo mundo na farraçaque, não sei o que, mas depois que entra num esquema de compromisso, de estar unido, preso, isso é muito sério, para muitas pessoas, inconscientemente, é um negócio tão sério, que ali vai a tanta compreensão, então vai, os amigos, vem para casa, come, aí reúne para comer, então, é, o quanto isso, né, numa vida adulta, é, está muito associado a, ao, ao emocional, que tem, uma, houve uma perda, em algum momento, seja, lá na infância, que você, a pessoa não se sentiu acolhida, de alguma forma, na questão familiar, seja, na adolescência, porque teve uma perda, seja, alguma coisa, e aí, você vai suprir com uma, alguma coisa, porque, de repente, drogas não é legal, né, dependendo da formação da pessoa, álcool não é legal, porque já teve uma experiência, não, não curte, ou não se sente bem, então, vai compensar com alguma coisa, né, e como você, é, suprime isso, esse, esse bem-estar, né, então, é bastante desafiador, total, mas, a gente sabe que é possível, desde que você, a pessoa busque, tanto, a questão da atividade física, porque a pessoa também, às vezes, não quer fazer uma atividade física, porque ela tá com sobrepeso, tá todo mundo lindo, maravilhoso, na academia, malhando, gostoso, eu, todo mundo, sarado, e o cara não tá, então, já não quer ir, pra não se expor, né, é, e ao mesmo tempo, é, precisa fazer, algo pra cuidar, desse corpo, que tá maltratado, então, as articulações, como a Karina falou, a articulação dói, tudo fica mais difícil, o sono é complicado, a mobilização é complicada, a respiração é complicada, nossa, nem dito, é, então, é necessário fazer, de repente, uma retomada, dessa saúde, né, corporal, desse corpo voltar, mas, ao mesmo tempo, assim que se começa, deflagra, um bem-estar, extraordinário, ninguém melhor que a Karina, pra falar disso, a gente sabe, a gente experimenta, eu fico uns dias sem treinar, eu fico uns dias, na época, até sem fazer nada, e quando volta, fica aquela lerdeza, ninguém aguenta preguiça, não sei o que, não sei o que lá, hoje mesmo, fui nadar, tava lá no vestiário, a moça, ai, meu nome é preguiça hoje, mas eu vou assim mesmo, aí depois ela voltou, encontrei pra ela de novo no vestiário, ela, ai, deixei tudo lá na água, falei, é assim, difícil começar, mas você vai, depois você vê como é bom, até quer ficar mais um pouquinho, né, então, como é importante a gente ter, é, esse start, essa mudança, de buscar algo, ou seja, pra cuidar do corpo físico, pra cuidar do corpo, da emoção, pra lidar com as minhas emoções, eu preciso ver isso, tá doendo, eu não consigo fazer isso sozinha, eu preciso desbloquear, tirar, olhar pra isso, então eu vou buscar ajuda, isso, eu vou cuidar das minhas emoções, né, e essa auto-sabotagem, né, porque muitas vezes, a gente fica se auto-sabotando, de não olhar, até acordou, pra aquela circunstância, principalmente, acho que assim, uma das circunstâncias que a pessoa acorda, é que começa o teu corpo ficar doente, né, aí precisa ir pro médico, e ali começa um grande processo, ou através dos relacionamentos, né, acabou de, terminou um relacionamento, ou tá querendo iniciar um relacionamento, mas aquele corpo, né, pra aquela pessoa não tá adequado, então assim, tem tanta coisa por trás dessa gordura, né, porque isso é uma gordura, o que é que está por trás dessa gordura? O que é que nós vamos fazer para derreter essa gordura, e com isso a gente também eliminar uma série de padrões, como você mesma trouxe, né, porque tá aí... É uma camada de proteção, uma revestimento, tem que tirar esse revestimento, essa proteção, essa ramadura, pra ver o que tem ali, e nem sempre, na maioria das vezes, nunca é confortável, nunca, quem que vai me botar o dedo na filha, quem vai mexer nas suas emoções, não é mole não, pelo amor de Deus, não é mole não, mas nós somos capazes de falar que dá certo sim, Primeiro porque a gente já fez e faz, e segundo que também a gente está aqui como terapeuta, trabalha com isso, então a gente, no nosso trabalho, a gente auxilia as pessoas vendo isso funcionar, seja no corpo, como a Karina vê, os resultados extraordinários com os clientes dela, né, da fisioterapia, da volta, a mobilidade, da volta, a retomada do corpo, né, e mesmo pessoa que já treina, elaborando esse treino, o nosso trabalho, como terapeuta, em relação, a cuidar dessas emoções, a cuidar de todos os aspectos que atuam diretamente no físico, né, e também no físico, né, às vezes você tem uma dor, tá inflamada, a coisa não funciona, nós também trabalhamos com isso, seja, tanto eu quanto a Karina nas ferramentas corporais, e está diretamente associado ao emocional, então a gente sabe que funciona, a gente sabe que funciona, porque não só a gente faz com a gente, mas é o nosso trabalho, a gente faz com a gente também, exatamente, então é uma questão de realmente ter coragem, né, a gente passar para essa etapa, porque muitas vezes, nós sabemos aqui, que muitas vezes a gente guardou, 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 anos uma coisa, né, um mal-estar, um sofrimento, e não compartilhou, porque a gente acha que só a gente é capaz de fazer aquilo, só a gente é capaz de ter aquela dor, ninguém é pior que você, você é aquela criatura execrável, que cometeu aquele engano, que está com aquela tristeza, então, a partir do momento que você tem a coragem de falar e compartilhar, e olhar, iluminar, a gente fala isso muito no nosso projeto, iluminação, nos nossos atendimentos, você coloca a luz ali, você vê, opa, eu consigo, e se toma tão mais fácil, tão mais fácil, mas é uma escolha, né, isso, mediante a escolha, é, exato, sozinho, realmente é bastante desafiador, é uma das coisas mais desafiadoras, mas, com a, com a, com a mão de mãos dadas, com, com alguém que pode te orientar, que pode te, te levar para um caminho, pode ter altos e baixos, e muitas vezes tem, mas a gente vai, trilhando esse caminho, né, para a gente chegar lá, para eliminar essas dores, para eliminar as dores físicas e emocionais, e o ganho, é tão lindo, não é? É ótimo, é ótimo. Ai, Sandrinha, por falar nisso, está na hora de eu fazer o meu exercício físico, você já fez o seu hoje, né, eu ainda não fiz, mas vou fazer agora. Então, vai, muito bem. Então, olha, mais um programa lindo, compartilha com quem você, achar que pode receber essa contribuição, e estaremos no próximo encontro, 30 minutos com você, aqui no canal Ser das Estrelas, que tem programas incríveis, maravilhosos, se inscreve, se você ainda não se inscreveu, e estaremos juntos no próximo sábado, com mais um tema, para juntos avançarmos na nossa expansão. Um grande beijo, tchau, tchau. Beijo, Sandrinha, tchau, tchau, beijo a todos. Tchau,